A empresa HDB, de um empresário sul-africano, investiu forte na Ilha do Príncipe, possuindo as unidades hoteleiras do Ilhéu Bombom, Sundi Roça e Sundi Praia. O diretor do Ilhéu Hotel Bombom, José Leal, explica como o desenvolvimento das atividades turísticas tem contribuído para a promoção da Ilha do Príncipe e melhoria de vida das populações. Leal fala também do trabalho da preservação ambiental desenvolvido no espaço turístico do Bombom. Não só se convida, como recomenda-se vivamente, porque ter a natureza como temos aqui, virgem, natureza virgem como temos aqui, eu desconheço que haja em muitos sítios do mundo o que temos aqui neste momento. Um turismo que respeita que não agride o meio ambiente? De forma nenhuma. Nós até, por exemplo, temos cuidado com as luzes que temos à noite para não interferir com a desova das tartarugas quando é a altura da desova. Na antiga Roça Belmonte, hoje transformada em hotel de luxo, o diretor Miles Oites destaca a contribuição que a referida estrutura hoteleira tem dado na preservação do ambiente e melhoria de vida dos cidadãos locais empregados na estrutura. O Hotel Belmonte, para todo o dinheiro entrar, ajuda com o Forever Principe, ajuda com pesca, ajuda com todo o local, com floresta, com biosfera, põe dinheiro para tudo, para tartarugas, ajuda a toda a pessoa, todo o mundo, para levantar. A secretária do Governo Regional do Príncipe, Annalina, enfatiza a importância dos investimentos turísticos, um desenvolvimento, segundo ela, que se quer amigo do ambiente. Temos, digamos assim, um plano de desenvolvimento sustentável, que é a nossa Agenda 2030, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde fica espelhado aquilo que é o tipo de turismo que nós queremos para o Príncipe, que é um turismo não de massa, um turismo onde há números de quartos limitados, ou seja, um turismo de qualidade, para que também nós consigamos obedecer, assim, as regras e aquilo que nós temos plasmado, como aquilo que é a conservação da natureza, que é o ponto forte do desenvolvimento aqui da região autônoma do Príncipe. Ilha do Príncipe, no arquipélago São Tomense, e os passos dados no desenvolvimento do turismo, um turismo que se quer amigo do ambiente, para manter bem viva a beleza e se continuar a respirar ar puro.